As equações a seguir fornecem a posição x de t de uma partícula em quatro casos. Vamos escrever os casos aqui. x de t é igual a 3t menos 4. Caso 2. x de t é igual a menos 5t³ mais 4t² mais 6. E mais um x de t é igual a 2t² menos 4t. E x de t, finalmente, é igual a 5t² menos 3. Então, está aqui. Caso 1, caso 2, caso 3 e caso 4. Em que casos as equações da tabela 2.1, que é essa tabela que eu pus aqui embaixo, podem ser aplicadas? Então, se você se atentar, essas aqui são equações do movimento com aceleração constante. Certifique-se de aceleração é constante antes de usar as equações dessa tabela. Então, como eu disse, todas as equações são oriundas dessa equação aqui. Aliás, com uma se deduz as outras. Mas essa aqui é a equação de movimento que a gente costuma deduzir todas as outras. Mas, essa equação de movimento é válido para aceleração constante. Então, em que caso que você pode aplicar essas equações aqui? No caso de aceleração é constante. Como é que eu verifico se a aceleração é constante? Se eu derivar uma vez, eu tenho a velocidade. Se eu derivar a segunda vez, eu tenho a aceleração. Quando eu calcular a aceleração, ela não pode depender do tempo. Se ela depender do tempo, ela não é constante. Está certo? Basicamente é isso. O que eu tenho que fazer em todos os casos. Então, caso 1 aqui. Vou pegar e vou calcular primeiro dx de t dt. Então, a derivada de constante dá zero. A gente já está cansado de saber. Se não está breve, a gente vai estar lá. Então, eu estou adiantando. E aí, a gente vai ter aqui que d de 3t, que é t elevado à primeira, dt. Isso aqui me dá 3. Ou seja, v de t é igual a 3 metros por segundo. Se eu derivar essa constante aqui, dv de t dt, isso aqui vale derivada de 3 vezes t elevado a zero, não é isso? Que é uma derivada de constante. Isso aqui cai o zero, multiplica, então isso aqui dá zero. E isso aqui é a minha aceleração. A aceleração é constante nesse caso? Sim. Igual a zero metros por segundo ao quadrado. Então, as expressões são válidas? Com certeza. São válidas. A velocidade da aceleração não varia no tempo. Só é zero. Mas, caso particular de zero, é ótimo. Melhor ainda, né? Fácil, velocidade constante, tudo mais, maravilha. Está certo? Mas é um caso onde a aceleração é constante, sem problema nenhum. Então, sim, é um caso. O caso 2. dx de t dt é igual a derivada, então, vem aqui, menos 5t ao cubo, mais 4t ao quadrado, mais 6. Com o tempo, vocês vão fazer isso automático, porque a derivada primeira vai derrubar esse cara para t ao quadrado. A derivada segunda vai derrubar esse cara aqui para uma coisa que vai depender do tempo. Então, é natural já de enxergar que vai depender do tempo. Vou fazer, mas com o tempo vocês vão olhar para isso aqui e falar, não, isso aqui depende do tempo, a derivada segunda. Porque a derivada primeira caiu uma ordem, ó. Então, vai ficar menos 3 vezes 5 vezes t ao quadrado, porque o 3 menos 1. Aí, depois, mais 2 vezes 4 vezes t. E a derivada de constante dá zero. Então, isso aqui me dá menos 15t ao quadrado mais 8t. Isso aqui é v de t. dv de t dt é o ddt de menos 15t ao quadrado mais 8t. Então, cai mais 1 aqui, ó. Vai ficar menos 30t mais 8. Lembre-se que aqui tem 1 elevado à primeira. Ou seja, isso aqui é meu a de t e ela não é constante, tá vendo? Depende do tempo. Como eu disse, ó. Cai a primeira ordem, fica até o quadrado. Quando você derivar de novo, vai ficar t. Vai ficar linear com o tempo. Então, não é constante. Essa aqui, ó. Essa aqui vale a pena a gente fazer. Caso 3. Então, quando estiver dividindo, se atente que isso pode ser escrito da seguinte maneira. x de t é igual a 2 vezes t elevado a menos 2 menos 4 vezes t elevado a menos 1. Tá certo? Elevado a menos 2 é basicamente 1 sobre t ao quadrado. Derivada desse cara. ddt de 2t elevado a menos 2 menos 4 t elevado a menos 1. Cai o menos 2 e subtraio 1. Então, vai ficar menos 2 que multiplica 2 que multiplica t menos 2 menos 1. menos 1 que multiplica menos 4 e aqui vai ficar t elevado a menos 1 menos 1. Isso aqui vai dar, então, menos 4t elevado a menos 3 mais 4 t elevado a menos 2. A aceleração é constante? Olha, isso aqui é o gráfico da velocidade ainda. Isso aqui é o v de t. Agora o a de t. dv de t dt que vai me dar o a de t, não é isso? É igual a ddt de menos 4t elevado a menos 3 mais 4t elevado a menos 2. Então, cai o menos 3 com menos 4 dá 12 e aqui fica elevado a menos 4. Vai ficar 12 t elevado a menos 4. E aqui cai o menos 2 com mais 4 vai ficar menos 8 t menos 2 menos 1 t elevado a menos 3. Isso aqui é o meu a de t. Depende do tempo? Depende. É constante? Não. Não é constante. E esse aqui, o que vocês acham? t ao quadrado derivou a primeira da t elevado a primeira derivou a segunda da t elevado a zero. Vai dar constante. Quer apostar? Vamos lá. 4 d dt do meu x de t o x de t então é 5t ao quadrado menos 3. 5 t ao quadrado menos 3. então vai dar d dt cai o 2 vai ficar 2 vezes 5 vezes t elevado a 2 menos 1. E aqui, né? O menos 3 é uma constante derivado de constante é zero. Então isso aqui me dá 10t. 10t é o meu v de t. dv dt por sua vez dt é igual então a 10 opa d dt de 10t derivada do t aqui elevado a primeira cai o 1 t de 1 menos 1 isso aqui vai ficar 1 vezes 10 vezes t elevado a 1 menos 1 t elevado a zero é 1 isso aqui me dá 10 metros por segundo ao quadrado isso aqui é igual a minha aceleração no tempo mas ela é constante em todo o tempo tá certo? Então nesse caso ela também é constante maravilha? Prática, né? Só fazendo mas não tem mistério é uma regrinha cai o negócio subtrai 1 cai, subtrai cai, subtrai não tem mistério o negócio vai indo assim então para o caso particular onde a aceleração é constante as equações podem ser usadas na equação da tabela aqui pode ser usado só no caso 1 e no caso 4 tá certo? porque elas obedecem a condição particular de aceleração constante em função do tempo beleza? sossegado sossegado tchau tchau tchau